Olha, a TV Bande Minas já começou os preparativos para a cobertura das eleições 2022. Neste ano serão eleitos presidentes, governadores, senadores e deputados também. Hoje, representantes da emissora e dos principais partidos políticos se reuniram aqui na sede da Bande Minas. Mais um passo rumo ao primeiro debate entre os candidatos ao governo do Estado. Hoje, diretores do grupo Bande Minas se reuniram com os representantes dos partidos políticos para discutir o formato e a dinâmica dos debates e como será a cobertura. Apresentamos as regras do debate, o cenário do debate e como vai ser o debate da Bande Minas. Uma coisa que a gente vai priorizar nesse debate 2022 para o governo do Estado aqui em Minas Gerais vai ser o confronto direto entre os candidatos. Até a formatação, o layout do estúdio, os púlpitos frente a frente, para que os candidatos tenham enfrentamento. Enfrentamento dentro das regras do debate, dentro de um ambiente democrático, mas que possamos contrapor ideias. O primeiro debate entre os candidatos ao governo do Estado será no dia 7, um domingo, às 8 horas da noite. Já no dia 14 do mesmo mês, também às 8 da noite, é a vez do debate entre os presidenciáveis. Como já é tradição, os debates do grupo Bandeirantes abrem a corrida eleitoral na TV aberta.